Bom dia a todos, bem-vindos ao CINPOL. Hoje nós estamos aqui com a presença do professor Guaracim Lingardi, dando continuidade ao nosso ciclo de palestras sobre conhecimento de polícia judiciária, conhecimento sobre segurança pública e o professor aceitou o nosso convite de vir aqui falar ao nosso público, da Polícia Civil e também para o público externo que queira se aprofundar mais a respeito do papel da polícia judiciária, do papel da investigação e quem procurou o professor Guaracim foi o nosso diretor do sindicato e doutor também, o Alexandre Rocha, que tem um conhecimento aprofundado também sobre a questão. Gostaria até que o Alexandre fizesse uma apresentação, porque conhece melhor o professor, e aí abrisse para a plateia aqui um debate, apresentação do tema e também um debate para todo mundo. Bom dia a todos e a todas, agradecer primeiramente aqui a presença do professor Guaracim, que prontamente acatou o nosso convite de participar deste evento e agradecer os presentes, aqueles que já estão aqui e aqueles que virão posteriormente e assistirão a nossa gravação, que estará no site do CINPOL logo em seguida. Bem, apresentar o professor Guaracim, eu vou trazer algumas credenciais, apenas para que possamos saber com quem estamos falando. Guaracim é consultor na área de segurança pública, mestre em ciência política pela Universidade Estadual de Campinas, doutor pela Universidade de São Paulo, é também autor de dois livros e cerca de 90 artigos na área de segurança pública. atuou em diversas áreas, foi da SENASP, localismo internacionais, professor da FGV e dentre outros. E recentemente participou da Comissão Nacional da Verdade. Aí tem a cereja do bolo. Além de tudo isso, o professor Vingar foi investigador de polícia. Então, ele conhece bem o que nós estamos tratando, da ponta e de cima. Então nós temos a oportunidade de estar com alguém que conhece os dois polos da realidade da segurança pública e discutir a investigação criminal, que é algo muito atinente à nossa atuação. Infelizmente, nós não temos um conhecimento consolidado sobre isso. Embora atuemos, estejamos ali no dia a dia, falta esse conhecimento e o professor vai nos dar essa palestra nesse sentido. Vou passar aqui a palavra para o vice-presidente Rikon e, em seguida, passar para o Guaracim. Bom dia a todos, em especial ao professor. Eu acho que esse título é o mais importante dentre os demais. Então, seja muito bem-vindo à nossa casa, que ela está de portas abertas, sempre que o senhor quiser fazer uso da palavra, porque essa gestão tem o compromisso de esclarecer os policiais sobre os temas que envolvem a carreira de polícia civil. Isso é muito importante pelas discussões que nós iremos ter logo após sobre a nossa reestruturação da carreira. Então, nós estamos no momento de discutirmos atribuições à nossa identidade como polícia civil. Então, nós precisamos dessas suas palavras para que nós possamos coadunar com as demais visões sobre o tema, para que nós possamos fazer um projeto que congregue todas essas nossas atribuições, todos esses nossos trabalhos que nós desempenhamos no dia a dia. Então, muito obrigado pela presença, professor, e tenhamos uma boa palestra. Bom, senhores, agradeço o convite. Vamos entrar de sola. A questão é simples. Vamos partir de uma premissa que vocês devem saber, mas muitas vezes não é falada. A polícia civil está, aos poucos, perdendo espaço no país. E está perdendo espaço mesmo. Perde um pouco de espaço para o MP, perde um pouco de espaço para a PM. Por que perde espaço? Por culpa dos outros? Não. Vamos partir do seguinte princípio. Toda organização, toda instituição quer expandir. Então, o fato do MP se expandir para o lado de cá e a PM para o lado de lá, não é culpa deles. A culpa é nossa, de deixarmos isso acontecer. E deixarmos isso acontecer não tem a ver com política, tem a ver com desempenho. A polícia civil tem que mostrar a que veio. Como já mostrou antes, como às vezes mostra, mas tem que fazer isso continuamente. Polícia civil tem que melhorar a performance. Tem que produzir mais do que produz. Se eu estou falando do Brasil como um todo, tem alguns lugares, são locais em que você tem um pico de excelência, que é melhor e tal, mas na média, a polícia civil no Brasil produz muito pouco. E produz muito pouco o quê? Esclarecimento. Produz muito pouca resolução para os crimes. Certo? Tanto que nos últimos anos, o que tem mais contado como produtividade na polícia civil, o que é? São flagrantes trazidos pela polícia militar. Isso não é produtividade da polícia civil. Isso é produtividade no sentido de que exigiu trabalho. Não estou dizendo que não é. Exige trabalho você fazer um flagrante, você organizar, fazer aquelas oitivas, aquela papelada toda. Mas isso não significa que foi uma resolução de caso praticada pela polícia civil. Por quê? Porque a polícia, aos poucos, foi esquecendo que a principal função dela é a investigação. E é sobre isso que a gente tem que voltar. É a investigação. Investigação é o mote da polícia civil. Ela existe para isso. É aquilo que na França era chamado de polícia judiciária. Certo? E, aos poucos, vai sendo deixado de lado para uma série de outras atividades. Não que a polícia civil não possa fazer, exercer outras atividades. Mas essa tem que ser prioritária. E nessa, a maioria dos seus membros tem que estar habilitado. Então, vamos começar aqui. Depois vocês criticam o que eu falar. É claro que vão bater bastante. Mas, de qualquer jeito, vamos lá. Bom, você tem, na prática, quatro grandes grupos de investigação. Homicídio, roubo e furto, tráfico. E tem os outros. Os outros, não é que são parecidos, mas os outros é que são poucos de cada um. Certo? Por exemplo, estupro. É um tipo de investigação muito específico. Mas eles não são tantos assim. Não chega nem pé de roubo, furto, nada disso. O número de casos, né? De autoria desconhecida. 90% dos estupros são de autoria conhecida. Tá? É o familiar, é o vizinho, é isso aqui que cometeu o estupro. Você tem os estupros, os, desculpa, os crimes de... Que envolvem estilionato, tal, pra fraude, tal. Que são outro grupo. Mas também o número não é tão grande. Não chega nem perto de roubo e furto. Mas nem perto. Pelo menos os que são noticiados para a polícia. Não estou dizendo os que acontecem, mas que chegam na polícia. O homicídio é pouco, é pequeno, é. Em relação aos outros tipos de crime. Mas o homicídio é o crime mais grave. É aquele que a gente tem que saber fazer. E o tráfico, por outro lado, é outra coisa completamente diferente. O tráfico é uma coisa que a sociedade demanda. Agora, vou deixar bem claro para os senhores. Não existe no Brasil nenhuma teoria sobre a investigação de tráfico. O que nós temos é empiricismo. Então, nós nem vamos discutir aqui. Se vocês quiserem se aprofundar em algumas coisas, a Senasp fez dois cadernos de investigação recentes. Eu não sei se todo mundo viu ou não viu. Um deles é sobre homicídio, que está bom. E um caderno sobre investigação de tráfico, que está meia boca. Por quê? Não por culpa de quem fez, mas porque quem fez procurou as polícias para saber aquilo. Mas as polícias não têm uma doutrina para investigação de tráfico. Tá? Você não tem uma doutrina. Você tem empiricismo. Então, nós vamos falar aqui na prática, só um pouquinho, só um pouquinho mesmo, sobre a investigação de homicídio e sobre a investigação de roubo e furto. Ok? Bom, o que aconteceu nos últimos anos que muda tudo? Muda tudo. Para você provar as coisas. Primeira questão da cadeia de custódia. Quando você tiver uma prova material, e você não puder comprovar essa prova material, que ela passou pela mão de A, B, C, D. Ou seja, se você não tiver a cadeia de custódia formalizada, muitos juízes não estão aceitando mais a prova material. Eu trabalhei num caso que quem coletou o cartucho no chão foi o vigia da empresa onde aconteceu o homicídio. Atualmente, esse cartucho nem entraria no rol de provas. Porque não há cadeia de custódia. De repente, apareceu na mão de um civil um cartucho que não quer dizer nada. Certo? Para o juiz, isso fica fora. Não estou dizendo que todo juiz faz assim, mas a legislação é essa. E cada vez mais vai estar deixando esse lado. Bom, o caso da defesa agora tem o direito de acompanhar a perícia. A defesa tem o direito de colocar o perito deles no laboratório da polícia e fazer a análise lá, junto com o perito policial. Isso faz com que em muitas daquelas perícias meia boca, eu acho que todo mundo aqui já vê uma perícia meia boca, né? Aquelas perícias meia boca não possam mais ser feitas. Porque você tem alguém lá que vai contestar. Contratado pela defesa. Ele vai contestar naturalmente. Então, por isso, você precisa fazer muito bem, porque senão ele vai ter argumento para isso. Bom, criação da defensoria pública. É outra coisa que muda tudo. Por quê? Principalmente no júri, senhores. Qualquer caso que ia para júri meia boca tinha 90% de chance de condenação. Por quê? Porque os promotores, o Ministério Público tinha promotores especializados em júri. Sabe quantos advogados especializados em júri tem no país? Não chega a uma dúzia. Então, o pobre... Homicídio é pobre matando pobre. 90%, certo? Então, esses daí não tinham. Não iam contratar uns advogados caros para fazer isso. Então, o promotor dava de 10 a 0. Além do que, o promotor era conhecido pelos jurados. Porque o jurado fica 2 a 4 anos como jurado. Então, ele vai várias vezes. Ele já viu aquele promotor. Entendeu? Ele já viu aquele promotor. Ele tem confiança naquele promotor. Enquanto o advogado é ninguém. O advogado é alguém que vem de fora. E o advogado criminal comum não sabe falar no júri. Defender no júri, defender na área criminal, são duas coisas diferentes. No júri, você tem que convencer sete indivíduos lá que não entendem nada de nada. Na área criminal, você tem que convencer um juiz que supostamente entende de direito. Certo? Bom, então agora, o que aconteceu? Foi criada a Defensoria Pública no Brasil inteiro nos últimos anos. E na maior parte dos estados, a Defensoria Pública especializou Defensores no júri. Então, você vai ter um promotor que sabe tanto trabalhar no júri quanto o promotor. E ele também vai se tornar conhecido pessoal. Ele vai aprender a retórica para falar para o júri. Ele vai aprender o que convence o sujeito do povo aquilo. Então, isso se tornou mais difícil para o promotor levar adiante um caso meia boca. Aqueles casos que você tem um testemunho mais ou menos, você tem uma confissão tirada na marra, esses casos aí estão caindo cada vez mais no júri. Não chegam à condenação. E por último, a frase, só para não dizer, porque os delegados gostam muito de latim, né? Apesar da maioria não saber porcaria nenhuma, né? Mas, vamos usar essa frase aí, é uma frase de São Tomás de Aquino, Locus habe autoritate est infirmissimus. O argumento de autoridade é de todos o mais fraco. O que é o argumento de autoridade? É aquele, o cara é bom naquilo, ele sabe do que está falando. Se traduzir isso para o nosso modelo aqui, é o seguinte, a polícia, o cara está lá, se a polícia levou, a polícia sabe do que está falando. Então, o cara é culpado. Isso passa na cabeça de muita gente. Se vocês já conversaram com o jurado, vai ver que muitos deles falam a mesma coisa, se ele está ali respondendo é porque alguma coisa ele fez. Ele não está prestando atenção na prova. Só que isso funciona até determinado ponto. E funciona aqui no Brasil. Se você pegar um jurado americano, ele pensa exatamente o contrário. porque ele desconfia no Estado. Desconfia do Estado. Ele acha que o Estado está tentando enrolar ele. Ele não gosta do Estado. Então, o promotor tem que convencer o cara. Ele não está predisposto a condenar. Ele está predisposto a absolver. Aqui, os nossos jurados estão predispostos a condenar. Agora, aos poucos, a desconfiança que para com o Estado está aumentando. Vocês podem ver no dia a dia, só ver as pessoas se manifestando. Então, isso faz com que fique mais difícil você convencer o jurado do que era antes. Então, essas quatro coisas mudam tudo. Fazem com que a gente tenha que apresentar provas melhores. Não adianta fazer aquilo que na... O Departamento de Homicídios de São Paulo tinha uma coisa que eles chamavam de gelatório. Não sei se vocês têm o mesmo apelido aqui. Então, gelatório é o Zezinho da Rua B que matou. Quem é o Zezinho? Qual é a qualificação de... Onde fica a Rua B? E cadê a porcaria das provas? Certo? Então, gelatório não convence. Não condena mais ninguém. Condena quando você pega um daqueles juízes que não quer nada. Certo? Juiz que derruba a pilha. Sabe o que é derrubar a pilha, né? Entra um pacote. Isso tem muito no Ministério Público também. Quando eu trabalhei oito anos, como eu disse. Entra uma pilha de inquéritos um dia. Derrubar a pilha é passar aquela pilha toda para a saída. Então, normalmente, é simplesmente concordando com o que está lá. É prazo, é isso, é aquilo, vai jogando para o outro lado. Entendeu? Então, quando a coisa está... Faz condenação, condenação, condenação. É absorção. Condenação, condenação. Tem juiz que derruba a pilha também. Quem dá a maior parte das sentenças não é o juiz, tá? É o cartorário. O chefe do cartório é que escreve lá. O juiz fala, isso daqui é argumento para condenar. Isso daqui é argumento para absolver. E o cartorário faz. Todo mundo que já trabalhou em tribunal sabe disso. E quem faz a denúncia não é o promotor na maior parte dos casos. É o estagiário. A não ser nos casos graves, é o estagiário que o faz tudo. Bom, quais são os problemas atuais da nossa investigação? Lentidão, burocracia. Nós conseguimos construir uma polícia cada vez mais cartorial. Deixamos de lado a rua e partimos só para o cartório. Agora tudo é resolvido no cartório. Você não precisa mais bater em porta e procurar as pessoas. Não, vamos trazer aqui o que ele fala. Gente, não funciona bem assim. Eu estava me lembrando um caso. Bom, depois quando eu lembrar ele inteiro eu falo. Senão vou ficar enrolando aqui enquanto eu leio. Mas a gente vai passar lá. Outro problema é materialidade. A perícia é lenta, certo? E mal empregada. Lenta porque muitas vezes o laudo chega no momento que você já decidiu tudo. E às vezes é mal empregada. Porque muita gente não consegue entender os quesitos da perícia. O que o perito pôs lá ou não. Às vezes por culpa do perito que não fala a mesma linguagem que o resto da polícia. Às vezes por culpa do policial que não tenta entender aquilo. Então é mal empregada também. Além disso, nós temos uma coisa aqui que é a seguinte. No Brasil, durante muito tempo, o que valia era confissão. Confessou, acabou. Depois é a questão do prova testemunhal. Prova testemunhal só. Bom, quantos aqui vocês já viram caso resolvido por uma questão de prova material? São raros. Ladrão que foi preso por causa da impressão digital. São raros. Acontece, mas são raros. Normalmente é testemunha. Prova testemunhal que manda o cara para a cadeia. Por quê? Porque a parte pericial é lenta e porque nós não sabemos empregar quando ela chega em tempo. E por último, o terceiro grande problema é que falta conhecimento e metodologia. A polícia aprende as coisas empiricamente. Ela não aprende as coisas na academia onde devia. Certo? Vou dar um exemplo bem claro. Senhores, quando tem determinadas polícias que funciona assim. Você, aliás, a polícia inglesa, tão badalada, tem um treinamento inicial menor do que a média no Brasil, dos estados grandes, pelo menos. Tá? Eles passam um tempo, no máximo cinco meses, no máximo cinco meses na academia inicialmente. Agora, se ele vai mudar do trânsito para furto, ele vai fazer um curso de dois, três meses. Se ele vai mudar do furto para o tráfico, ele vai fazer outro curso. Quantos cursos o senhor... Os senhores estão acostumados a fazer curso quando muda de um ramo para outro? Então, é simples assim, né? É simples assim. O inicial... O inicial é para ensinar o cara a postura, a girar o cacetete na rua, a lidar com as pessoas, a preservar provas. Depois, quando você vai mudar de atividade, é que você tem que aprender a especialização. Aquilo que você vai fazer de fato. Tá? Nenhuma polícia brasileira que eu conheço, polícia civil brasileira, tem o costume de dar um curso quando muda o cara de um lugar para o outro. O momento em São Paulo em que o DHPP funcionou melhor, foi quando eles tinham uma escolinha informal lá. Quando o TIR era transferido para lá, o delegado, o escrivão, não interessa quem. Passar pelo menos duas semanas na escolinha informal deles. Porque não... A academia não dava nada disso. A academia dá um curso de especialização nisso ou naquilo que se é para a pessoa que quiser se inscrever, quando quiser se inscrever, não. Para você mudar de área, se especializar em alguma coisa, tem que fazer o curso, senão não pode. Certo? É um pré-requisito para você mudar de um lugar para o outro. Não tem que ser voluntário. Pode até ter curso voluntário, mas você tem que fazer. Tem que ser obrigado a fazer. Bom, a lentidão, isso daí é só para gastar um pouco mais de erudição aqui. Quando eu falei da lentidão em burocracia, você tem a questão da parcimônia ontológica e o princípio da elegância. Que você conjuga esses dois para pensar o que deve ser uma investigação policial e o resultado dela em inquérito. A parcimônia ontológica é a navalha de Ockham. A navalha de Ockham, alguns dos senhores conhecem? Não, eu adoro falar disso, então que ninguém sabe. É o seguinte, a navalha de Ockham foi um filósofo do final da Idade Média, um dos que fundou a lógica moderna. E ele falava, ente anonsum multiplicando a praeter necessitatem, que quer dizer, não devem ser criados elos desnecessários para explicar o fenômeno. Ou seja, quando você fica pondo penduricário numa coisa, significa que você não seguiu o caminho lógico e você está pondo acessório lá. É que nem uma corrente, senhores. Quando você pega uma corrente, quando uma corrente tem três elos, é mais difícil que um deles seja fraco. Agora, quando você tem uma corrente de 50 elos, é mais fácil que um deles seja fraco, pela lei, pelas probabilidades. E nenhuma corrente, assim como nenhuma corrente lógica, é mais forte que seu elo mais fraco. Se tem um lugar que pode romper lá no meio, e é isso que a defesa vai usar, para tirar o culpado da cadeia. Isso é um ponto fraco, eles vão achar. Se for razoavelmente bom, eles vão achar. Então a gente tem que construir menos elos, colocar menos penduricalho. Não fazer uma árvore de Natal toda cheia de luzes, de todas as cores, fazer uma coisa simples. Simples, objetiva e lógica. E a mesma coisa, ele fala que a explicação simples é provavelmente a mais correta, é provavelmente correta, é provavelmente, não sempre, mas provavelmente correta. Agora, essas duas coisas que tem embaixo, a linha reta é a mais precisa, os elementos desnecessários ao design provocam falhas, isso vem da física moderna, a física de partículas elementares. Eles têm essa ideia, quando você pega uma equação que cobre uma lousa inteira, para explicar uma coisa, ou quando você tem uma equação de duas linhas, você fica com qual? Com a equação de duas linhas, porque você usa aquilo que explica de um jeito mais fácil, mais lógico, que não precise de muita bagunça. Então, elementos desnecessários ao design provocam falhas. É a mesma coisa que o Ockham falou há quatro, quinhentos anos atrás quase, ou quinhentos anos atrás. Certo? Então, a ideia é essa, não criar elementos demais, não fazer uma coisa cheia de frescura. Agora, por que eu estou falando isso? O que é o inquérito, senhores? O que é o inquérito? É uma forma de levar para o judiciário as informações que a polícia coletou, não é? É alguma coisa além disso? Você vai levar as informações, as provas, isso. É um container, certo? É como se fosse uma lote, onde você põe tudo que é necessário para o juiz julgar aquilo. Não é isso? Ou é alguma coisa além disso? Não é uma bíblia, não é uma coisa assim. É um material que vai informar o juiz. Mas o que ele se tornou? Em finalidade em si mesma, que acabou por subordinar a investigação. Finalidade em si mesma. Tem gente que fala, olha, esse inquérito está lindo, maravilhoso. Chegaram a resultado? Não. Mas o inquérito foi muito bom. O que adianta, gente? Olha, trabalhei num caso. Eu estava na Comissão Parlamentar de Inquérito de Crime Organizado. Nós pegamos um caso que mataram o secretário de Finanças de Guarulhos. César da Assembleia Legislativa de São Paulo. Mataram o secretário de Finanças. O delegado, com medo de ser cobrado daquilo, ele ouviu, formalmente, mais de 100 pessoas que moravam na rua onde o cara foi morto. Ficou aquelas coisas, aquelas pilhas, né? Gente que fala, não, mas eu estava trabalhando. Então, por que convocou o cara para vir? O que você tinha que fazer? Toque, toque, toque. Quem mora na casa? O senhor, tal, pá. O tira vai lá, perguntou a senhora. Estava aqui? Não, estava, não estava. Ele faz o relatório daquelas quatro, cinco pessoas que estão na casa. É uma folha, né? E resolvia. Não precisava convocar toda a pessoa. O que ele descobriu com essas 100 oitivas? Nada. Aí foi para o delegado da área. Aí foi para o DHPP. O DHPP trabalhou com aquilo que é o lógico. Cuibono. A quem interessa? A quem interessava o homicídio? Aí foram ver quem ele estava deixando de pagar a propina. Que era o dono de uma empresa de segurança. É. E aí, através disso, com as ligações telefones desse cara, identificaram os matadores. E aí chegaram no resultado em três semanas. Por quê? Eles tinham interesse e expertise. E não ficaram simplesmente enchendo linguiça. Certo? Porque o que o cara fez foi encher linguiça. Tem um inquérito em São Paulo que foi sobre o jogo do bicho. Foi em 95, 94, 95. Naquela época teve um movimento lá no Rio, por causa da ligação de policiais com o jogo do bicho. Coisa estranha, né? Ninguém nunca ouviu falar disso. Ligação de policiais com o jogo do bicho e tal. Aí começaram, fizeram uma CPI no Rio de Janeiro, fizeram uma CPI nacional, fizeram uma CPI em São Paulo. A CPI em São Paulo tem um inquérito que preencheu um quarto. Tem um quarto. Certo? Um domicílio dentro lá do DEIC, onde estão todos os volumes desse inquérito. Qual é a conclusão deles? Que ninguém recebeu dinheiro nenhum de nenhum bicheiro. Senhores, né? Isso, se era para chegar a uma conclusão dessa daí, eu fazia um relatório de duas páginas. A gente não sabe nada, né? Entendeu? É isso. Então a gente precisa parar com essa coisa. De transformar no inquérito uma finalidade em si mesmo. Ele tem uma finalidade. Levar a informação para o judiciário. É isso. Levar a informação, levar a prova. Fora isso, é blá, blá, blá. Bom, aí é só para falar da mesma coisa, que se a gente pensar a investigação como objeto, o inquérito como a embalagem, na verdade você deixou a embalagem tão dura, e esse é um dos problemas burocráticos que a gente tem, o inquérito tem tanta coisa que é obrigatório lá, tanta página. Quando o promotor vai para o júri, você sabe que eles levam umas 30 páginas do inquérito, né? Porque o resto não interessa. O resto é papel para jogar fora. Então o inquérito se tornou tão duro que ele amoldou o conteúdo. Então o conteúdo fica preso lá. Você não consegue levar a investigação para onde você quer porque você está amarrado pelo inquérito. Então a gente tem que pensar a forma, tornar aquilo um pouco mais fluido para poder fazer com que as coisas funcionem. Bom, a questão da materialidade, só para explicar para vocês aquilo que eu falei, a segunda falha, que é quem falha na cadeia de custódia, a coleta de material é mal feita, não existe preservação de local. Agora são vocês que estão fazendo aqui preservação de local de homicídio, né? A PM não está... É o único local do Brasil que a Polícia Civil tem que fazer preservação de local de homicídio. É, o único local que eu conheço é aqui. Tá? É... Você tem uma cultura de uso exclusivo da própria testemunhal e a lentidão dos laudes. Senhores, isso aqui, esse conjunto de coisas, faz com que a gente não consiga usar a perícia da forma adequada. A Polícia Civil, como um todo, tem que se adequar. Isso tem que adequar a perícia, tem que adequar a parte cartorial e tem que adequar a parte de investigação. Tudo tem que se adequar para a coisa funcionar. E aí não está funcionando. Cada dia mais distante. Bom, e quanto aos métodos? Pois lá, pois bem, senhores. Vamos continuar aquilo que eu estava falando que eu acho que é uma das coisas mais importantes aí e mais fáceis de mudar. Porque mudar a cultura formal é difícil. Aquela formalização é excessiva. Mas mudar a metodologia dá para a gente mudar. Primeiro, falta de material de apoio escrito. Existem pouquíssimas manuais e coisas assim de investigação. Então, o sujeito quer aprender alguma coisa por ele mesmo? Ele quer estudar sozinho? Não existe, na maioria das vezes. Tem algumas apostilas, um ou outro livro. Agora, entrem na Amazon e procurem Inversificação de Homicídios, Manual. Vocês vão ver uns 30, 40 em inglês. Entrar em francês, vão encontrar um monte também. Espanhol também. Agora, aqui não tem. São raros. Tem dois manuais de investigação de homicídio no país. Tem o São Paulo, por exemplo, usa o Manual de Investigação Policial Geral. É um manual genérico. Foi feito em 1954, um ano antes de eu nascer. 1954, por um cara que era bom, Coriolano Cobra, que até o nome da Academia de Polícia é lá, mas ele escreveu há 50 e poucos anos, 60 anos já, 61 anos. É muita coisa. Certo? E é genérico. Você vai ver, tem três capítulos sobre investigação de homicídio. Dois sobre roubo e tal. Por quê? Porque ele só tinha, só tinha, ele não tinha nenhum material escrito para ser baseado. E lá para cá, ninguém escreveu nada que preste. Pelo menos não foi publicado. E se foi publicado, não está acessível. Porque um dos problemas é esse. Como se publica isso e não se noticia em lugar nenhum? Desaparece. Ninguém compra, as academias não ganham e tudo mais. Nos últimos tempos, a Senasp, nos últimos 10, 12 anos, a Senasp tem distribuído material e muitas vezes feito material. um dos manuais que eu falei é um recente, que não é um manual. O indivíduo, o Zilli, que é um jornalista, mas ele foi contratado para isso, ele foi nas polícias e perguntou sobre o que é, como se funciona a investigação de homicídio, e aí fez uma apanhada em cima daquilo que as polícias falaram para ele. Eu fiz um trabalho desse que foi publicado pela Senasp há muito tempo atrás, há 12 anos atrás, que também é isso, a investigação de homicídio, que eu trabalhei com três coisas. A investigação real, a investigação ideal e a investigação possível. Porque a investigação ideal é aquela completamente dentro dos formatos do manual, né? Mas você tem a investigação possível, que é melhor do que está agora, mas é claro que não chega na ideal e a gente nem acha que algum dia vai chegar. Bom, falta de material de apoio escrito, inexistência de normas, você não tem norma. na polícia militar, você tem norma para abordagem, você tem norma para isso, norma para aquilo. Quais são as normas para a polícia civil? O que você... Você estava falando de local de homicídio. Preservação de local de homicídio. Qual é a teoria... A coisa mais simples que tem para fazer, hein? Qual é a teoria por trás da preservação de local de homicídio? O que você tem que fazer quando chegar lá? Isolar o local. Isolar o local para quem? Só a perícia entra, não entra mais ninguém. Se o delegado chegar e falar, eu quero entrar, o que vai acontecer? Exatamente. É o que acontece. Quando era PM, chegou o oficial, entra. Chegou o sargento, entra. Chegou o tenente, entra. Chegou o capitão, todo mundo entra. Todo mundo passeia, mexe nas provas, revira o bolso, faz isso, faz aquilo. Então, isso significa inexistência de normas. Estou falando uma coisa bem simples. Imagina. Bom, aconteceu o homicídio aqui. Eu entrei. O que eu tenho que saber? Tem coisas assim simples que as pessoas não sabem, não tem um checklist. Por exemplo, a luz estava acesa ou apagada na hora que chegou a primeira pessoa ali? A maior parte dos investigadores não vê isso. Tá? Tem várias coisinhas assim que você tem que... Então, você tem que ter um checklist, tem que ter uma norma. O que eu vou verificar no local de homicídio em recinto fechado? O que eu vou verificar no local de homicídio na rua? O que eu tenho que fazer no caso de roubo de transeunte? Quais são os primeiros passos? Você tem que ter essas normas. É claro que você não vai seguir suas normas, você tem que ir além delas. Mas você tem que ter o básico para poder ir além. Se você não tiver o básico, você não vai além. Bom, o ensino de investigação é precário, senhoras, não é que é precário. O ensino de investigação não existe. o que acontece na academia é que normalmente o pessoal conta história e não ensina a investigar. E o desdém, desdém é bonito, desdém pelo ensino formal das academias. Aquela história, o garoto saiu da academia, esquece tudo que você aprendeu lá, senta aí atrás e aprende. Não é isso? Nós vamos parar com isso, porque a academia tem que ter algo para mostrar, a academia tem que melhorar para mostrar alguma coisa e a polícia tem que reconhecer que é necessário o ensino teórico. Por quê? Porque o ensino teórico economiza vários anos de prática. Você tem que ter prática? Tem. Mas aquilo que é o básico você pode aprender no ensino teórico. Depois que você chegar na prática você vai aprender os detalhes, aquilo que não está lá. Mas você tem que ter esse ensino. Você não se demora muito mais, pô. Vamos imaginar o seguinte, é que o bom senso diz que a pessoa não vai se mexer muito. Mas se você pega um sujeito totalmente cru num local de crime, o que ele vai fazer? Vai começar a mexer nas coisas, não vai? Se ele não vai mexer é porque ele teve um conhecimento teórico, às vezes informal, mas ele teve esse conhecimento teórico. Então você precisa dar esse conhecimento teórico para quando ele chegar e for fazer o trabalho saber o que está fazendo. Bom, isso aqui é só para o conhecimento de vocês. Tem uma pesquisa da Hand Corporation que foi publicada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro há muito tempo atrás. Na época era o coronel o coronel Nazaré Serqueira que foi o primeiro negro que foi comandante da PM do Rio. Nazaré Serqueira. Teve outro Serqueira que era da repressão. Não tem nada a ver com ele. Nazaré Serqueira foi duas vezes comandante da PM do Rio. Foi oito anos e ele era muito interessado nas coisas. Depois foi morto numa circunstância totalmente absurda que ninguém nunca investigou. Foi morto por um soldado que supostamente estava louco e com raiva dele. Ele já estava aposentado há quatro anos. Aí chegou a patrulha e matou esse soldado que tinha matado ele. E morreu por aí a investigação. O soldado estava louco, matou ele, a patrulha matou o soldado e acabou. É uma coisa assim meio, né? Estilo assassinado do Kennedy, né? Bom, ele pegou e publicou isso aí nos cadernos de polícia que não existem mais. Era mimeografado até porque não tinha verba para nada. E a pesquisa, e nesse específico que fala da pesquisa da Hand Corporation, fala algumas coisas óbvias. Que a maioria das soluções se deve a patrulha ou rotina. a maior parte quando você descobre um crime é porque o pessoal da patrulha pegou o cara ou soube de alguma coisa para alguém que estava passando ou então pela rotina investigativa. Fiz isso, 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 cheguei lá. Não tem aqueles grandes saltos de Sherlock. A grande maioria não tem salto de raciocínio. Você faz a rotina e você chega lá. A resolução depende da proporção policial-crime. Quando tem muito crime para cada policial, esquece. Você acaba não resolvendo nada. muitos delícitos recebem atenção superficial. Vamos falar daqui de Brasília. Uma amiga minha da... Ela é major da PM do Pará, está trabalhando na Senas, estava trabalhando na Senas, teve a bolsa furtada no restaurante. Aquilo é negócio de pôr a bolsa na cadeira e levar. E ela foi lá atrás e achou a filmagem. Viu-se a mulher, o cara que pegou e a mulher que pôs a bolsa dentro da bolsa grande que ela levava. Que é uma coisa comum, a gente sabe o que acontece. Só que os dois estavam filmados de frente, costas de lado. Tinha uma filmagem grande deles ali. Ela foi levar no distrito e falar o quê? Não investigamos furto. Aí não é... Veja, aí não é questão de investigar e você fazer um inquérito em cima disso, mas pelo menos fica com a filmagem para dar uma... Né? Satisfação para a vítima, pô. Aí é uma coisa meio feia, simplesmente falando. Ela foi atrás da prova, pô. E olha, era criminoso que atua sempre ali. Porque esses aí, eles têm um lugar de área de conforto deles que é onde eles atuam. É isso. Bom, então muitos delitos recebem atenção superficial. Boa parte do tempo é gasto na burocracia. Calcula-se que 60% do trabalho policial é perdido na burocracia, no tempo do trabalho policial. A polícia coleta mais provas do que pode processar. Ou seja, tem muitas provas que você não consegue nem olhar. Os investigadores não documentam bem as provas. Muitas vezes o que acontece? Não documentam por quê? Porque você não tem uma planilha adequada para fazer isso. Por exemplo, vocês aqui não têm planilha de local de crime que o investigador ou o delegado preenche. Isso é uma coisa que vários estados têm. Entendeu? Cada local tem uma falha dessa. Essa planilha é simples. O cara chega lá e ele vai dizer o que ele viu. Não é o que a perícia vai mostrar. É o que ele viu. Ele chegou lá, a grama estava molhada. Você tem que ter uma série de quesitos. Aí você tem uma parte que é aberta para ele. Entendeu? Então, em muitos casos, você não tem, você não documenta documenta as coisas porque você não é demandado para documentar. Você não, não pedem para você, não exigem de você. Então, a chefia muitas vezes não quer saber. Por exemplo, o relatório de local de crime do investigador não é para inquérito. É para a condução da coisa, da, da investigação. Não é material para inquérito. É para você ter aquilo na cabeça. E aqui, por exemplo, quem faz o local e quem faz o, e quem segue na investigação de homicídio. É o meu grupo, não é? Quem faz a preservação do local vai permanecer na investigação? Quando depois de um mês vai para, ou agora não sei se vai mais ou como é que está, vai lá para, em um mês, não descobriu a autoria, vai para, como é que chama? Especializado. Você tem que ir alguma coisa que dê a impressão daqueles que chegaram. Não um inquérito, não um par do inquérito, uma coisa que dê a impressão. O cara chegou lá, o que ele viu, o que ele não viu? Por exemplo, você vai colocar no inquérito as fotos todas que você tirou das pessoas que estão olhando? Porque é muito comum em local pobre, principalmente, que o matador está ali, é onde ele está olhando em volta do crime. Então você tira foto de todo o público. Essa é uma regra. Mas você não vai pôr todas aquelas fotos lá. O que vai para o inquérito são as fotos do crime, do local, das manchas, isso e aquilo. Então, mas isso daí tem que ir de forma, tem que ir informalmente. E para isso é que você precisa de uma documentação que não seja oficial. Uma documentação, é o meu relato. Quando você faz pesquisa, você trabalha com duas coisas. Fazer uma pesquisa fazendo entrevistas, eu tenho a entrevista que é gravada e depois é degravada, e tem o meu relatório e tem o meu relatório de campo. Eu encontrei o entrevistado no lugar X, Y, Z, ele não queria responder mais isso, aquilo. Eu, para dizer as circunstâncias que aconteceu aquilo. Isso não entra na pesquisa? Pode entrar no relatório final se tiver alguma coisa importante ali, mas não entra na parte formal da pesquisa. É um relatório de campo. Qualquer manual de pesquisa que vocês vão fizerem, quem falou que você é sociologia é você. Qualquer manual de pesquisa que você tiver vai falar do diário de campo, que é para o pesquisador se lembrar o que aconteceu ali e dar um sentido para aquilo. Bom, e outra coisa que eles descobriram é que os grupos especializados resolvem mais casos. Não necessariamente departamento ou isso e aquilo, mas os grupos especializados. Bom, vamos falar bem rapidinho disso aí. Investigação de homicídio tem três coisas. Três partes no tempo. Local de crime que é pessimamente feita no Brasil porque, por exemplo, São Paulo e Minas agora, quem faz o local de crime é uma equipe que não vai dar continuidade àquilo. É equipe de local de crime. Então, quem chegou e viu vai passar no dia seguinte para outra pessoa que vai continuar a investigação. isso daí é um erro crasso e diz respeito à falta de pessoal, vagabundagem, diz respeito a um monte de coisa. Mas é uma coisa que não pode acontecer. Quem chegou tem que continuar na investigação, porra. Investigação de segmento é aquela que logo depois, você coletou as provas, viu as pessoas no local e tal e você vai continuar. Pode demorar um mês, pode demorar seis anos, não interessa. É investigação de segmento. e o relatório, certo? Que é a parte formal para colocar aquilo que você falou, que viu. No local de crime, vocês sabem tudo que tem que fazer. Preservar o local de fato, obter informações do policial que preservou o local aqui deveria ser mais fácil, porque já que a polícia viu que preserva, devia falar com ele. Por que falar com ele? Você fica parado, eu não estou acostumado com favela, você fica parado na favela duas, três, quatro, cinco horas, o pessoal chega e buzina no seu ouvido, foi o Zezinho, é aquele que não gostava, aquele filho da puta, pode falar filho da puta aqui? Você tem que usar isso aí, entendeu? Porque o cara ficou lá, alguma coisa que falaram para ele, ou alguém que ele viu que saiu chorando e não quis se identificar, ele vai saber, ele é o único que vai saber. A mãe da vítima tem que ser identificada na hora, e possivelmente você vai, as pessoas são mortas a 500 metros de casa, ok? 60% das pessoas são mortas a 500 metros de casa no máximo. A família chega logo, a mãe da vítima vai falar naquela hora, uma morte na Ceilanda, lá no pôr do sol, a mãe vai falar no dia, dali dois, três dias, se você deixar para marcar com ela, ela não fala mais porque já ameaçaram ela, não é isso? Então, o cara que está lá no local, ele é o que sabe, ele já viu a mãe da vítima. Eu fiz um trabalho sobre investigação de homicídios no Paraná, não, no Mato Grosso, mas já fiz local de homicídio em 14 estados brasileiros, tá? E lá no Mato Grosso, o trabalho que eu fiz para eles, para a polícia civil lá sobre a investigação de homicídios, levou isso em conta. Um dos locais que nós fizemos, chegou toda a família, chegou aí, o sujeito morava, era 10 horas da noite, 11 horas, ele morava a duas quadras dali, dava para ver a luz da casa dele acesa, as pessoas foram lá, a polícia não foi, porque nessa hora, você fala com a mãe, posso dar uma olhada nas coisas dele? Vai na hora lá e vê, conversa com a mãe, leva para a delegacia, faz isso, faz aquilo, se não fizer isso, você perdeu a chance. Tem casos, tem muitos casos aqui no Rio Grande do Norte, tem muitos casos que envolvem, briga por duas pedras de craque, que o pessoal se mata, e tal, e que aí, você fala na hora, a família não falou naquela hora, eles mudam, porque eles ficam com medo, eles mudam para outra região da cidade, você não acha mais, você não acha, tá? Bom, obter informações, anotar impressões e informações obtidas, anotar tudo, realizar exame, perito, entrevistar possíveis testemunhas entre os curiosos, fotografar a cena, procurar os arredores vestidos e testemunhas, veículos, senhores, teve um homicídio, vamos dar uma olhada nas placas que tem estacionadas nos quarteirões de volta, muitas vezes o carro ainda está lá, porque aí depois você vai saber, uma hora pode aparecer uma placa daquelas, uma relação de alguma coisa, coisa simples assim, bater na porta, na hora, tal, realizar coleto material, preencher relatório, esboço do local do crime, não precisa esperar o perito, qualquer um pode fazer um esboço do local do crime, qualquer um pode fazer um desenho simples, certo? Porque depois você tem isso na cabeça, não vai constar do inquérito? não, porque vai ter o esboço feito pelo perito, vai ter o croquis feito pelo perito, eu deveria ter pelo menos, agora, enquanto não chegar isso da perícia, você tem isso na cabeça, porque depois, dali duas, três, quatro horas, desmancharam o local, bom, essas são as coisas básicas do local, tem várias outras coisas, investigação de segmento, bom, primeiro, comparar com outros casos no arquivo de MO, quem que é arquivo de MO? Modus operandi, e os senhores não sabem o que é arquivo de MO, porque ninguém, neste país, tem um arquivo de modus operandi, nós vamos falar disso aí para frente, tá, mas você compare aí um caso com os outros, estabelecer linhas de investigações, seguir uma ordem lógica nas oitivas, a gente já vai ver a ordem lógica, entrevistar formalmente só quem tiver algo a dizer, que era a história que eu falei, o tira bateu na porta, a pessoa falou, olha, nesse horário eu estava trabalhando, eu não estava aqui, ele pega a nota, faz um relatório, você não precisa marcar uma oitiva dessa pessoa para daqui duas ou três semanas, não perder burocraticamente todo esse tempo, determinar detalhes, fatos e as circunstâncias do crime, que é isso, é isso que é o relatório, né, realizar perícia em tempo hábil e garantir a cadeia de custódia, essas são duas coisas que têm a ver mais com perito, né, ordem das oitivas, quem seguir outra ordem está pisando no tomate, primeiro se ouve as testemunhas oculares, tem testemunha ocular, o cara viu matar, é isso que você tem que ouvir, né, primeiro de tudo, você pode resolver o caso em meia hora, depois, testemunhas presentes ao local, que mais não viram, isso tem muito, o cara ouviu o tiro, saiu correndo e não viu, você tem que ouvir essas também, não é, para garantir o horário, para ver quem estava lá, mas ele não viu o fato, mas pode dizer, estava XYZ ali e tal, parentes e amigos da vítima, como se resolve o homicídio? Homicídio se resolve pela biografia da vítima, é aquela história, normalmente os casos, estou falando em homicídio, não em autocínio, normalmente vítima e autor se conhecem de longa data e alguém que está interessando a morte dele por um motivo X ou Y, mas você tem que conhecer a vítima, então, parentes e amigos das vítimas que vão falar, ah, o Zezinho não gostava dele, outras testemunhas indicadas pela primeira e por último, o suspeito, ele pode ter sido até entrevistado, inicialmente, enquanto ele não era suspeito, mas a partir do momento que ele é suspeito, ele tem que ser ouvido depois de todo mundo, você tem que estar com tudo na mão, não adianta nada, ele vai dar nó em você, diga. Entre essas ordens das dois motivos aí, a primeira, que você tem que ser com o Mildo Juárez, só teria um parênteses para falar um pouquinho sobre o que estava falado, como que ela... não, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar no final, tá? Não, vamos tentar no final, me lembra no final, tá? Só para não perder a sequência. Então, senhores, tem aquela história célebre, o senhor se conhece, do delegado que perguntou, mas o senhor matou? E o sujeito responde, eu não matei, e o senhor? Ele pergunta para o delegado, acabou, então acabou o interrogatório. Hã? Acabou. Por quê? Por que que eu... Primeiro, tem uma coisa de vendedor, vendedor não pergunta, você... Eu fui vendedor de enciclopédia na minha juventude, nem existe uma enciclopédia, né? Você não pergunta para o cara, você quer comprar, você fala, não, você quer comprar em 12 ou 24 meses. Você não pergunta se quer, se fez, você fala, por que você matou? Não, você matou. Não pergunta se matou. Por que você matou ele, pô? Ele era boa gente, deixou a mulher dele, dá uma lição de moral. Não, aí o cara, muitas vezes, aqueles bobão, porque isso só funciona com bobão, vai responder, não, mas eu tive que matar, porque ele me ameaçou e tal, certo? Mas se você perguntar, você matou, ele vai falar, não. Não, senhor. Não é isso? Então você tem que chegar no suspeito com tudo na mão. É o último a ser ouvido. Ele pode ser sido entrevistado, mas interrogado é outra coisa. Eu não estou falando interrogatório em terceiro grau, estou falando interrogatório mesmo, legal, porém é outra coisa. Entrevista é uma coisa, interrogatório é outra. A polícia civil, em nenhum estado brasileiro, tem um bom curso de entrevista. Sabe quem sabe, quem ensina a entrevistar nesse país, os órgãos de estado? A BIM. A BIM tem um bom curso de entrevista, a polícia civil não tem, nenhum estado. Não vi em nenhum lugar. Quando eu, nós criamos em São Paulo uma época... Eu estava aqui nos anos 80? Não. Não. Nos anos 80 eu estava na polícia em São Paulo. É, o que eu vi, o que eu vi, é o seguinte, tem, tem, alguns cursos, muito meia boca, que ensinam, você lida com, criança assim, se liga com adulto ou assim, papai, mas não põe para você fazer a prática daquilo. Quanto tempo que eu trabalhei na comissão parlamentar, na comissão, comissão da verdade, a gente tinha que ouvir o pessoal que participou das atas de repressão e tal. É um tipo de entrevista que você faz, que é muito diferente daqueles que foram vítima. O cara que foi torturado, ele vai te falar de um, ele vai querer falar. A família do cara que foi morto, vai querer falar. Agora, o cara que participou, que sabe de alguma coisa, porque ele estava lá e tal, ele não vai querer falar. Então, você tem que conversar de outras formas. Então, tem que ter toda essa gradação para ensinar a falar com tal tipo de testemunha. Testemunha hostil, a testemunha neutra, a testemunha que é favorável. Você tem que aprender a falar com isso na prática, inclusive. Tem que ter o curso teórico e tem que ter a prática do dia a dia. Como eu estava dizendo, no caso de roubo, se você está numa especializada, você tem que conhecer o grande ladrão. Você não vai fazer os casos de roubo de transeunte, a não ser que sejam os casos muito frequentes, uma sequência e tal. Você vai trabalhar os grandes, você vai trabalhar roubo a banco, roubo de carga, roubo disso, roubo daí, certo? Mas especializado. Mas você tem que conhecer, porque não é todo ladrão que faz isso. Você tem dois tipos de profissional. Você tem o que atua na sua área, esse daí, quem tem que conhecer é o polícia da região, ou da delegacia, ou da delegacia vizinha. Você tem que conhecer ele, porque eles atuam ali, certo? E você tem o grande ladrão que atravessa a cidade, atravessa o estado para roubar, isso quem tem que conhecer é especializada. Mas você tem que conhecer a sua clientela. Não existe polícia que faça investigação de patrimônio e que não conheça a sua clientela. Bom, primeiro, você tem que ter arquivo. Certo? Se você não tiver arquivo dos criminosos, possíveis criminosos, eu não estou falando daquelas coisas formais, aquelas coisas que preenchem só quando o cara vai preso. Você tem que ter, quem é a mulher dele? Arquivo oficial não tem o nome da mulher. Não tem o nome dos filhos. Não tem aquelas coisas. Você quer procurar o cara, o cara está procurado. Onde moram os filhos dele? Faça uma campana perto da casa. Onde mora a mãe? Como dizia o pessoal antigamente, o vagabundo vai visitar a mãe no dia das mães. Dia das mães, ela está lá ou no aniversário dela. Se você não sabe onde ela mora, esquece. Então, você tem que ter um arquivo. E não é só esse tipo de arquivo. Você tem que ter o arquivo, eu vou falar depois do arquivo de modos operandi, já chego lá. Bom, aquele nomezinho que aparece ali, Vidocq, os senhores ouviram falar do François Vidocq? Leiam alguma coisa, vão encontrar na internet. François Vidocq. ele fundou a CIO Reté, foi o primeiro chefe da segurança francesa, que é o antecessor da polícia judiciária deles e agora a polícia nacional. Ele era um ex-ladrão. Ele passou várias, ele foi para as galés. E ele fez um acordo com o chefe de polícia que ele ia virar informante. E de informante, ele foi crescendo na organização, virou chefe da polícia de Paris. Agora, por que ele chegou nisso? porque ele era esperto, ele sabia o que fazer. Se vocês lerem a vida dele, vocês vão ver. Ele era ladrão de bicharia, ele tinha roubado a padaria do pai dele, coisas assim, e por isso ele foi preso. E ele fugiu da cadeia sete ou oito vezes. Então ele era um cara conhecido na bandidagem. Chegou o momento que ele entrava no lugar, tirava, ele andava de peruca, essas coisas para se disfarçar, falava, eu sou o Vidocq, está todo mundo preso, e os ladrões saíram tudo correndo. Não, a Maria Mariscou era um pouco diferente. Aí, o que que acontece? O Vidocq tinha uma prática muito importante, porque quando ele criou, se o reter de verdade, apareceram os inspetores, ele fazia, uma vez por mês, na Cité, a principal prisão de Paris, ele fazia os presos, levava os presos para o pátio, punha os, os inspetores ali no meio, e fazia os presos ficarem girando num sentido, girando no outro, depois pararem de frente. Por quê? Porque os inspetores tinham que conhecer os presos, tinham que conhecer os ladrões costumeiros, não era todo preso, mas aqueles que eram do meio criminal. Certo? Isso nós estamos falando, Mônio, final do período napoleônico, não é, antes de 1815, não tinha fotografia, não tinha nada. Como você reconheceu o cara? Você tem que conhecer ele visualmente. Depois teve várias práticas assim de fazer o ladrão falar na sua frente. Tá? Teve várias coisas assim para você conhecer o sujeito. Agora, conhecer o sujeito não significa só reconhecer ele. Tem que saber o que ele faz. Qual é a principal atividade dele? Ele é ladrão de banco? Está no tipo de atividade. Ele é ladrão de transeunte? Ele usa arma ou não arma? O que ele faz da vida? Porque ladrão muda, mas é meio lento, não é de uma hora para a outra que ele muda. Ele muda normalmente e depois passa um tempinho na cadeia. Ele aprende coisas novas. Ou então, quando ele é novo, levam ele para um... para uma quadrilhinha qualquer. Bom, como você faz para conhecer o ladrão? Vocês não cuidam mais de preso. Cuida. O que é bom. Mas em São Paulo, o pessoal está reclamando, o pessoal muito ligado à investigação, porque agora o preso vai para a central do flagrante e você nem quer nem ver o preso. Então, você não conhece os ladrões da sua região. Então, uma coisa que se tem que fazer não é voltar a ter preso na delegacia, porque aí não adianta nada. Mas é que você tem que... tem que ter um hábito na polícia de entrevistar presos. Entrevistar mesmo, não sobre o caso dele. Entrevistar ele. Eu fiz entrevista aqui na Papuda para uma pesquisa da Senasp sobre a carreira criminosa. era gente... Eram homicidas. Homicidas e ladrões. Foram 13 e 13. Qual a especialidade que você pegou? Não, eram homicidas e ladrões, se não me engano. Eu estou em dúvida agora porque foi há muito tempo. Mas um deles, que era ladrão, nas entrevistas sobre a vida dele, depois de pressionar, de entrevistar, de falar, ele foi contando uma história, outra, outra. ele confessou que o pai dele aos 9 anos ensinou ele a furtar. Ele começou furtando residência porque o pai dele quando ele tinha 9 anos ensinou ele a fazer isso. Mas ele não falou logo de cara. Só depois de... Ele dava a volta, falava uma coisa, aí você voltava para aquele assunto, foi fazendo a entrevista e ele acabou falando. Não é exatamente isso que interessa, mas você tem que saber alguma coisa do indivíduo. Ah, quem é ele? O que ele faz? O que ele não faz? Qual é o perfil dele? Quem é que vira ladrão ou não vira? Certo? Quem é que... Com quem que eles andam? Como é que eles aprendem? Como é que se formam as quadrilhas aqui? Olha, há uma grande dúvida a respeito das mortes que acontecem lá na Ceilândia. Porque tem a discussão de que a morte... Esse é o pior erro possível, tá? Eu já vi isso várias vezes. O delegado desceu do carro para atender o homicídio, fala, pela região, pelo não sei o que lá, é tráfico. Ele não entrevistou ninguém, não viu nada, já acha que é tráfico? Na Ceilândia está tendo muitas mortes, algumas mortes que são ligadas ao tráfico, mas tem outras que são briga de gangue. Tem morte por conta de terreno, de loteamento lá, tem várias coisas, então você tem que saber. E no caso do roubo também, que tipo de roubo está acontecendo aqui? Estouraram caixa forte essa noite na rodoviária? Na UNB. Na UNB, foi na UNB que eu vi. Na UNB, quem é que atua naquela... Quem é que pode ser que tenha atuado lá? Que tipo? Aquele tipo de estouro de caixa já aconteceu? Porque joga... Não, joga... A quantidade... Não, estourar caixa acontece todo dia, mas puseram uma quantidade muito grande de explosivos que saltou fora a tampa. Esse que eu vi só pela televisão, não fui no local. Mas já teve alguma explosão exatamente igual àquela? Quem pode ter feito? Para isso, você tem que entrevistar as pessoas. Antes, não depois. Depois é a investigação. Você tem que ter uma entrevista antes com os criminosos para ter uma ideia de como ele se distribui, quem faz isso, quem faz aquilo. Substitui o fato de você não ter mais o preso ali, não conhecer ele, não trocar um... Porque quando o preso está no xadrez, você volta e meia troca uma palavra com ele, troca uma palavra com a família, sabe o negocinho, tem a visita, tem isso e aquilo. Alguma coisa você pega com ele, entendeu? Agora, se você não está no xadrez, você tem que ir atrás dele. Ele é a sua clientela. Lembrando, o criminoso profissional pega umas três, quatro canas na vida, pelo menos. O cara que vai fazer uma carreira criminoso profissional. Bom, o modus operandi que eu falei para vocês tanto, tanto. Nasceu em 1919, gente. É o arquivo, modus operandi é a forma de agir, né? É o arquivo de forma de agir. Então, quando antigamente, que agora não tem mais quase batedor de carteira, né? Mas antigamente tinha muito batedor de carteira, então, qual, que tipo de batedor de carteira, que tipo de pessoa ele ataca, que é esse, que é aquilo, você fazia um, você tinha alguns tipos de furto em residências, tinha o ventanista que entrava pela janela, você tinha o sujeito que usava a micha, tinha o sujeito que, sabe, você ia distribuindo pelo modus operandi, você sabia como operava cada quadrilha ou cada indivíduo. E aí, quando você pegava um que agisse assim, você muitas vezes fazia reconhecimento com outras vítimas, isso, aquilo, que é uma coisa que a polícia não faz mais, tá? Pegou um sujeito que age assim, quais foram os outros casos que aconteceram isso? Às vezes, por pegar um flagrante, você racha quatro, cinco outros casos, fala, ó, tem isso, teve um caso assim, 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 chama as vítimas aqui, vamos fazer um reconhecimento. Às vezes, o cara aqui, você pegou por um caso, você leva por cinco, o que tem no arquivo de modos operandi? Quem? Evidência, tem que ter uma qualificação. Às vezes, você não tem a qualificação quando você ainda não identificou, mas quando você identificar, tem a qualificação do sujeito. O que? O que ele faz? Ele rouba gado? Ele rouba galinha? Ele rouba residência? Ele faz o que da vida? Como? Como ele rouba? Ele usa um 38? Eles vão a 9 milímetros? Ele não usa arma? Eles vão em grupo? Certo? E onde? É na rodoviária? É lá na Ceilândia? Que a área de atuação tem aquele indivíduo? Ok? Então, os arquivos de modos operandi tem disso aí. Depois eu posso até uma hora passar para vocês, alguns que nós fizemos, que eu tenho passado para uma pesquisa da Senas, para outra da... Diga. Deixa eu só falar uma pergunta sobre o que é de modos operandi. Eu trabalhei muitos anos com o redato falado, com o chefe do setor, e às vezes acontecia, como era centralizado, o redato falado era feito só apenas num lugar, vinha de todas as partes, né, das defesas de Brasil, do DF. E a gente percebia, pela narrativa da vítima, que se tratava com a presença. Então. tanto pelos modos operandi, tanto pelas características... Então, e as características fazem parte do modos operandi. Eu lembro muito bem de um carro de estupro, onde a cor correu no Pará, nas ações, no Cruzeiro, no Bandeirante, e todas as vítimas soltavam a forma como elas eram realizadas, e do mesmo uma forma. Só que para cada um falavam um tipo de carro, porque o bandido se aproximava e não estava com o endereço, e... Então. Mas ela não se... Não se... Não se... o que precisava ter um arquivo disso. Um arquivo que agora... Veja, isso foi criado em 1919, quando se usava umas fichonas assim. Agora você tem um computador, agora você pode fazer isso com muito mais facilidade. Um Access resolve isso aí. Depois você pode mudar para outro programa melhor, mas no começo, quando você tem ainda dois, três, quatro, cinco mil casos, você joga no Access. Depois, porque o pessoal começa assim, não, vou fazer um grande arquivo. Então, contrata uma empresa que daqui três anos vai ter não sei o que mais, aí acabou o contrato, você não tem porcaria nenhuma e não tem nada. Tem que começar pequeno e depois... Porque uma das facilidades que tem a computação hoje é que você migra de um programa para outro. É só ter alguém que entende um pouco do riscado, ele pega disso daqui, joga do Access para não sei o que lá, do não sei o que lá, para não sei o que lá e vai melhorando. Diga. Eu trabalhei no sistema interpendenciário e aí eu mexi na parte da visita, na reestruturação. Uma das coisas que aconteceu e foi muito ruim foi exatamente quando a gente começou a implantar a parte da informática é que de repente quando o migrou acabou tudo. E lá você... O que eles faziam com a papelada dos visitantes e dos parentes? Descartava o rumor que o cara ia sair da penitenciária. Então muitas vezes quando tinha uma julga ou quando o cara era parente de alguém, você exatamente na papelada porque era nos parentes, nos parentes, a computação não substitui a papelada. O que a computação faz é fazer com que a busca seja mais fácil. E tem uma vantagem aí que é a seguinte. Tem uma vantagem não. Tem uma coisa que dá para fazer. Quando eu falo de migrar de um sistema para outro, o que acontece aconteceu no Ministério Público. Durante oito anos eu trabalhei lá e tinha um sistema que chamava sistema de movimentação de autos. Você tinha tudo a respeito de todo mundo que já tinha sido denunciado pelo Ministério Público. Aí criaram um novo sistema e não migraram o sistema anterior. Atualmente o Ministério Público de São Paulo está trabalhando com dois sistemas. Só que o antigo está sendo jogado fora daqui a pouco. Então vai ficar só com o novo e vai perder a memória. Então os casos que aconteceram quatro anos atrás daqui a pouco ninguém mais sabe. E quatro, cinco anos é o tempo que o cara passa na cadeia um ladrão até voltar a atividade. Então você precisa saber mudar e algumas coisas é claro que você guarda no papel. Mas você não precisa fazer a busca no papel. Por isso que você precisa do sistema de... É a grande vantagem da questão da impressão digital. A gente percebe também que o preso ele migrava de uma cadeia para outra e aí tudo aquilo que tinha numa determinada penitenciária ia para o lixo e aí tinha que ser reproduzido tudo na outra e você ia perder ou seja o prontuário dele não migrava o prontuário não migrava com ele. Ou seja como é que você vai conhecer sua clientela? O roubo e o grande furto você trabalha do criminoso para o crime não adianta você achar que é diferente do homicídio e o homicídio você vai do crime para o criminoso você vê o local vê a vítima e você vai chegar no criminoso. O roubo e o furto profissionais você chega do criminoso para o crime qual o criminoso que comete esse tipo de crime? A não ser que você tenha testemunha que normalmente não tem que identifique o ladrão então você precisa desse conhecimento esse conhecimento você tem que ter através de algum tipo de prontuário e o arquivo de modus operandi é o melhor gente foi inventado em 1919 nós não temos é absurdo nenhuma polícia brasileira tem aí o pessoal fala não lá no meu estado tem um problema mas é que o pessoal não preenche ah no meu estado eu estou fazendo tal nenhum lugar o cara fala não eu tenho um está funcionando em nenhum estado brasileiro e aí eu vou mais longe não sei o senhor conhece outras realidades ou só conhece a realidade do IDF mas aqui acontece uma coisa curiosa em relação aos arquivos das DP porque a qual é que cada DP cada equipe faz o seu arquivo e quando aquela equipe é trocada e vai para uma outra DP ela vai para casa olha no meu tempo o chefe dos tiras aqui você chama o cana né o chefe dos tiras no meu tempo ele tinha os arquivos dele em caixa de sapato naquelas fichinhas assim conhecia todos os criminosos da região quando ele ia embora a caixa de sapato ia com ele você não tem institucional nós temos que ter isso institucional veja temos que ter arquivos particulares ok mas você tem que ter um arquivo institucional se não tiver um arquivo institucional esquece você não vai conhecer sua clientela inclusive porque o sujeito está em uma região está lá na Ceilândia depois passa para Sobradinho gente acabou o arquivo dele não vai funcionar em outro lugar porque os criminosos são outros tá ou ele muda de especializada depois de passar pelo curso que vocês falaram que tem né bom e por último senhores ficou feio senhoras até de boas se vou ple ficou ficou feio agora falar de informante aqui no Brasil nós temos umas coisas que são assim é bom o pau era regra na década de 80 eu cheguei a ver uma sala mais ou menos desse tamanho com meia dúzia de cara pendurado simultaneamente tá aí não pode mais dar pau o que eu concordo em gênero número de grau não pode dar pau pronto porém ficou feio em interrogar então agora a gente não interroga mais a gente faz uma oitiva formal interrogar é chegar para o cara e falar porque se faz discute com ele faz chora mente isso é o interrogatório certo você tem que apelar para ver se embaralha a cabeça do cara para ele soltar alguma coisa vou contar para os senhores uma história da comissão nacional da verdade eu entrevistei um tira foi entrevista nem foi interrogatório foi entrevista um tira que trabalhou no DOPS de São Paulo ele trabalhou na época que o Fleury era o chefe ele no meio do que ele estava falando ele soltou uma coisa interessante porque a gente foi fazer um monte de perguntas ele não era ideológico ele estava lá no DOPS como ele podia estar no DEC podia estar no DHPP ele era tira mandaram ele para lá e foi lá mas ele não queria falar aí você vai conversando vai, vai, vai eu puse a minha parceira que era da Abinha aliás eu puse ela do lado dele ela era novinha eu falava mas viu ele tem uns 65 70 anos viu não sei o que mais põe a mão no braço dele ele derretia e tal e você foi contornando ele aí o que é que ele que ele falou ele contou de um caso de uma prisão falsa que eles fizeram junto com a Marinha eles prenderam falsamente um sujeito que não ficou preso ficou na sala do Fleury era só para dar a impressão que aquele cara tinha sido preso porque era informante deles e como tinha sido junto com a Marinha e pelo período que ele falou foi a prisão do Cabo Anselmo que o Fleury fez na época o Cabo Anselmo que era um dos grandes depois de uma lida na história do Cabo Anselmo Cabo Anselmo era o cara que traiu todo mundo inclusive uma mulher dele com um filho dele na barriga foi morta quando ele dedou o pessoal mas ele era tido como uma pessoa de esquerda no começo e que depois apanhou do Fleury e mudou de lado mas esse cara informou que ele já tinha mudado de lado que a prisão foi falsa porque esse cara era informante do Fleury ele queria falar isso para a gente não mas você vai conversando ele fala eu não sou bom nisso aí mas eu estava aplicado em fazer isso então a gente precisa voltar a fazer aprender a fazer interrogatório entrevista esquecendo a ideia dos viúvos porque tem os viúvos de 88 são os viúvos da Constituição que falam o seguinte não dá mais para fazer polícia a Constituição acabou com tudo você tem dois tipos de tira que fala são esses e os concurseiros aquele que vai para o plantão fica sentado lá estudando não quer saber quer que o mundo acabe em barranco para morrer encostado então então senhores isso é importante você fazer esse tipo de coisa você acostumar o pessoal a fazer esse tipo de coisa é bom porque você vai perdendo esses hábitos você fala não dá para fazer você tem que fazer de forma diferente mas você tem que fazer é a sua função e eu entrei nisso para falar do informante por que o informante ficou estigmatizado por que porque você tinha o ganso aqui eu não sei como chamava o ganso é o sujeito que trabalhava na delegacia fingia que era tira ganhava uns trocados quando o pessoal fazia um acerto tá aliás se quiser comprar meu livro tira as ganso e trutas é um clássico só no Rio Grande do Sul que encontra agora é é o seguinte mas você tem outros tipos esse pessoal ficou estigmatizado esse um inspetor de quarteirão que tinha que era um cara um informante de carteirinha e tal mas não existe polícia que trabalhe crime contra patrimônio sem ter informante você tem três tipos de informante você tem um cidadão preocupado que muitas vezes não quer se identificar é o caso dos discos que denúncia só que muitas vezes eu disse que denúncia existe e funciona ok mas tem muita gente ali que falaria mais fácil para alguém cara a cara alguém que ele confiasse então você tem que criar entre os cidadãos em determinado lugar seus informantes eu já peguei estuprador na favela Paraisópolis tá que eu só sabia que o nome dele que o apelido dele era Neguinho são 70 mil habitantes gente 70 mil habitantes deve ter 60 mil Neguinho lá certo mas aí conversando com as pessoas alguns deles falam não e acabaram dizendo que Neguinho era que tinha cometido aquele estupro e o caso mais importante que eu conheço é da gangue do Bronx a gangue do Bronx dominou uma região da zona sul de São Paulo eles faziam clínica geral eles roubavam um pouco traficavam um pouco matavam o pessoal da gangue dos ninjas que era do bairro do lado fizeram tudo quanto é tipo de crime pequeno era gangue de sujeito de 18 a 20 de 16 a 22 mais ou menos é gangue mesmo como é que o cara o delegado acabou com eles ele conseguiu um informante local um cidadão na região que eles moravam porque na hora que eles chegavam lá eles saiam pro meio do mato e desapareciam era na zona sul de São Paulo eles desapareciam na zona no meio do mato e o meio do mato lá vai até o litoral são 30 quilômetros de mato tá então ele só podia chegar na certeza ele até sabia mais ou menos quem era mas não dava pra pegar o que que ele fez esse cara ligava pra ele e falava ó tem um aqui que tá na praça fazendo isso aquilo ele chegava correndo pegava aquele e saia e assim ele foi acabando com a gangue do Bronx eles prenderam todos a gangue do Bronx com um informante que era um cidadão comum e preocupado mas que ia falar com ele porque confiava nele confiava nele tá e é mais fácil alguém confiar em outra pessoa que num telefone anônimo sim e pro cidadão acreditar que o telefonema que ele vai dar não vai ser registrado não vai ser rastreado é difícil tem muita gente que não acredita até hoje bom você tem os membros do Millier Millier senhores em francês também já que vocês gostaram tanto Millier é o meio é o meio criminoso mas são gente que é do meio criminoso fica nas bordas aquilo mas não é criminoso criminoso é a prostituta o porteiro de boate é aquele pessoal que conhece todo mundo mas não é o porteiro de boate tá cheio ele sabe de tudo vagabundo ganha um dinheirão onde ele vai? certo? vai ver umas minas lá não é isso? é isso então eles conhecem todo mundo esses 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 importantes bom tinha uma regra quando eu era tira ainda mulherada não gosta dessa regra mas falar que todo tira tem que ter uma mulher na zona certo? porque na verdade você tinha o que eu queria dizer isso é que você tem que na zona você tem que ter um informante lá você tem que ter você tem que ter informante nesses lugares não necessariamente criminoso criminoso de carteirinha mas alguém que conviva com eles tá? na França eles praticamente todo porteiro lá eles tem a concierge concierge são porteiros né? todos aqueles todos aqueles prédios em Paris tem uma concierge praticamente todas são informantes da polícia não da polícia em geral mas de um ou outro policial ela fala sobre quem mora quem não mora lá o que fez o que não fez que ela conseguiu ver tá? e por último você tem o informante que é criminoso o que que é o informante que é criminoso o informante criminoso é aquele que quer acabar com a concorrência você tem que saber usar isso aí também porque o cara tá te dando uma dica ele quer ele quer melhor um traficante que vai dedar o outro ele quer ele quer pegar o negócio do outro mas você sabe você tem que saber porque que ele tá te dando a informação o que não pode é ficar trocando favor quando você tem um criminoso tem um informante criminoso e fica trocando favor os denarques da vida são muito acostumados com isso de trocar um pouquinho de droga pra lá e pra cá deixar um pouquinho de lado pro cara que deu a dica aí é problema porque aí você pode ir em cana é outra questão agora fazer favores não ilegais ou como tem as polícias mais organizadas ter uma verba para pagar o informante certo? então aí tem o informante registrado que você recebe uma verba pra pagar normalmente merreca mas é por exemplo em São Paulo onde eu moro no centro lá tem muito noia o noia sabe de tudo ele mora na rua ele vê tudo você tem cem real pra dar pro noia daquele ele abre o jogo de tudo é porque pra ele o noia pensa numa coisa na pedra cem reais dá vinte pedras tá não isso é um dia guria não é um não é até não é um dia pro noia vinte pedras é um dia no máximo tá porque esse cara é assim o cara já foi pra rua porque ele passa o cara que não tem muito respaldo e tudo mais ele começa a usar vai não crescendo quando a família é pobre a família põe ele pra fora porque ele começa a furtar tudo e tal então esse trajeto normalmente é de seis meses pra ele ir pra rua quando ele foi pra rua ele já degregulou de vez vira morador de rua usuário de craque então esse que é o noia de verdade tá então mas eu tô falando polícia polícia tem essa verba dificilmente são raras as polícias que tem essa verba pra informante tá mas pros crimes quanto patrimônio esses três tipos de informante se você não tiver nenhum desses três tipos de informante não tiver arquivo de modus operandi não conheceu o criminoso da região você vai resolver o que? nada certo vai ter que contar com a sorte de ter uma testemunha ter uma câmera ali mas tem a câmera ok como é que você vai ver quem é o sujeito que aparece lá naquela imagem porque você não tem um arquivo pra bater aquilo você sabe como a maior parte do pessoal especializado de roubo a banco vamos falar de outro estado aqui pra vocês a Alagoas o que que eles faziam era assim eles juntavam os tiros antigos de roubo a banco passavam as imagens até um deles reconhecer alguém lá mas isso é ladrão de banco que é meia dúzia vinte não é? não é o ladrão de transeunte não é o ladrão pequeno tá? roubo de carga de banco até que são poucos dá pra fazer isso mas se não você tem que ter um sistema se você não tem um sistema nada adianta você pode ter até sorte mas não vai conseguir nada vai conseguir quando o PM trouxer ele vai pegar uma cana por aquilo que foi o flagrante mas não vai pegar não vai ser punido pelos outros crimes que cometeu então eu volto a lembrar pros senhores que aquele sujeito que entrar com um tipo de crime que vocês tem uma ideia de que tem outros parecidos não custa nada tentar um reconhecimento nem que seja por foto vê se consegue o reconhecimento dele aí em vez de um ele vai responder por seis, sete as vezes tá? eu conheço um delegado que foi tira lá em que trabalhava na região de Pinheiros lá em São Paulo outro dia a gente tava numa entrevista com ele no dia anterior tinha pego um cara que rodou por quatro coisas ele foi pego em flagrante aí tinha um chip que não sabia de que era na carteira dele eles foram atrás do chip viram de quem tinha sido roubado aí a pessoa identificou tinha mais não sei o que lá e tinha não sei pelos objetos da carteira dele conseguiram pegar ele por mais três crimes certo? aí o cara em vez de ficar dois, três anos vai ficar sete, oito, nove porque a discussão não é a gente tem que aumentar a pena aumentar a pena a gente tem que fazer com que a lei seja cumprida e se a gente fizer com que a lei seja cumprida o pessoal acaba passando muito tempo em cana agora se ele é condenado por um roubo em cada cem que ele comete certo? é a história que o crime compensa muito porque se o sujeito passar três, quatro anos da vida dele só em cana e a vida inteira ele foi ladrão não é grande problema ele está acostumado com isso tem locais como São Paulo que se você for se você for do partido se você for do PCC você está na cadeia você está em casa tá? então não vai dar grande diferença você acha que o Marcola reclama muito da presa ele preferia estar solto é claro vai tentar fugir mais dia, menos dia mas ele manda ele tem o que quiser na cadeia nós fizemos uma gravação quando está no Ministério Público nós e a Abin fizemos uma gravação filmagem deles no pátio e se ele falar com o Marcola você tem que falar com três pessoas antes porque tem todo um ritual para poder falar com ele não é qualquer preso que chega perto dele assim tá? e o Marcola não é tudo aquilo que você fala ele não é o capo de ticape ele não é o chefe dos chefes ele é o primos interpares o primeiro é entre iguais certo? e os iguais não é todo mundo PCC mas uns 20 ou 30 ele é o que manda mais mas não manda sozinho tá? bom senhores eu acho que é isso eu acho que eu acabei por aqui eu acho que eu já enchi vocês o tempo suficiente espero que algumas coisas que eu falei não tenham sido gravadas mesmo agora tem alguma coisa para comentar? bom, não dá para eu falar pelo servidor mas a ideia é que essa palestra daria alguns insumos para cada um pensar a sua profissão para pensar o que a que veio a polícia civil o que que adianta a polícia civil e qual a obrigação de todos nós que trabalhamos nisso pensar como dá para melhorar o desempenho policial civil principalmente na área da investigação o CINPOL tem a preocupação de formar uma nova consciência na sua base por quê? nós estamos discutindo uma série de questões que afetam diretamente o dia a dia do policial civil nós estamos pleiteando o nível superior na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional nós estamos discutindo as nossas atribuições no grupo de trabalho que irá ser criado nos próximos dias pelo governo do Distrito Federal em conjunto com o MPOG então nós precisamos discutir a carreira de polícia civil do DF porque nós estamos alcançando querendo alcançar um outro patamar que representa uma mudança de paradigma na atuação do policial civil então essa palestra de hoje que foi sobre os dilemas da investigação criminal foi muito explicativa muito didática no que se refere ao problema enfrentado pelas polícias civis do Brasil não foi focado na polícia civil do DF mas não deixa também de ser uma realidade vivenciada pelos policiais civis do DF que carecem de um investimento maior por parte do poder público de uma formação melhor uma capacitação constante que isso não existe infelizmente nós mas os policiais civis são lançados a própria sorte usam o empirismo usam a sua vocação o famoso tirocínio para resolver os crimes quando na realidade nós deveríamos investir numa melhor capacitação numa investigação mais metódica mais científica e é isso que nós queremos e é isso que nós queremos